O que é que se chama dor doce? O que é que é que é a dor doce, droga? O que é que é que é que é da dor doce? É muito assim minha pessoa, padre. Quer tomar buchê? É tomar buchê! É tudo bom e vivo, amore! É tudo bom e fecha, mãe! É tudo bom e fecha, mãe! Bravo!